E não fazemos isso apenas por uma imposição ou por uma decisão do colégio maior do nosso partido. Nós fazemos isso também por acreditarmos que os fatos aqui deliberados, que as razões aqui esportes não são suficientes para a tomada de uma decisão que eu diria de quase a furtura do momento em que vivemos. E nós poderíamos aqui argumentar e pensar dentro de tantos fatos aqui já relatados uns 100 mil deles. Mas eu quero me ater apenas a alguns. Eu vi aqui quantos aqui defenderam que teria que vir a essa comissão. O procurador da República teria que vir a essa comissão, mas eu não vi nenhum daqueles que queriam o máximo de esclarecimento pedindo para vir aqui o procurador. Eu não vi ninguém aqui falar para trazer os rachadores. Talvez esses sim tenham ou teriam explicações suficientes para o conhecimento, não de alguns, mas de todos os processos. Tem a questão da mala. E aqui eu quero chamar a atenção dos meus estudos. É inegável que aquela operação, ela pertence ao grupo da chamada Operações Controladas da Polícia Federal. E que Polícia Federal é esta, senhor presidente, que rastreou o dinheiro, fotografou o dinheiro, talvez até ajudou a embalar o dinheiro naquela mala, fotografou o receptador daquela mala em São Paulo, mas não teve a inteligência ou o cuidado, o zelo de seguir a mala em São Paulo. E isso hoje se faz com as simples títulos. Aí então, estaria feito o limite. Aí então, não estaria aqui debatendo sobre hipóteses. Mas não, esta operação ficou pela metade, senhor presidente. Talvez por uma única razão. Porque o destino da mala não era o balasso do Planalto, não era o mesmo Michel Temer. Por isso, ela foi uma operação controlada pela metade. Ela não, ela não seguiu até o final. E nós não podemos aqui, com um pouco mais de um ano do afastamento e caçação de uma presidente da República, nós estamos aqui a afastar, a caçar um novo presidente. Com os argumentos sobre votos, sobre razões, eu vi o meu querido deputado Marcelo Sárcio fazer um pronunciamento extraordinário, agora colocou na Câmara dos Deputados. E eu quero aqui fazer minhas as suas palavras. Presidente Dilma e o presidente Lula foi condenado ontem, há mais de nove anos de prisão. E o procurador, ao ser inquilícito, disse, provas não temos, mas eu tenho a convicção. Ora, já disse um ilustre pensador, o maior inimigo da verdade não é a mentira, é a convicção. Esta sim é a maior inimiga da verdade. Portanto, senhor presidente, independente do fechamento de questão do Partido da República, eu conclamo, eu na condição de humilde líder dessa bancada, neste momento, eu peço, eu solicito aos deputados Magda, ao meu querido deputado Peças, ao deputado Bilac, ao deputado Milton Norte, que os cinco votem juntos, votem juntos contra o parecer do relator. Senhor presidente, eu brinco, 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 só para complementar, meu colega, disse, nós ouvimos aqui muito, oposição, falarem disso, falarem disso, isso que tem, na denúncia, é manter o índice, aqui ouviu, o oposição está falando, é meu acessor de confiança, na calada da noite, são três frases que, ao oposição, estamos falando como indícios, indícios que eu creio, seriam ter ouvido, os principais envolvidos nessa distância, principalmente o denegado, teria que ouvir, o Eduardo Cunha, que foi citado, como tivesse recebido, por parte do presidente da república, e outros que não foram ouvidos, durante a fase de guerra, no julgamento, como linhentou o PSD, , o PSD, o deputado Marta Malta, Neto, Presidente, primeiro eu gostaria de fazer três observações e vou usar também o partido da ANA que eu posso fazer o PSDB, o PSDB, o PSDB, o PSDB. O partido com muito equilíbrio fez esse fechamento de questões e fizemos isso olhando o país e olhando também o equilíbrio de toda a nação brasileira. A segunda observação que faço, Sr. Presidente, é um agradecimento e um reconhecimento aos cinco integrantes do PSDB aqui nessa Comissão de Postos à Justiça. O deputado Domingos Neto, que representa o Ceará, o deputado Thiago Peixoto, que representa a Goiás, o deputado Rosso, do Distrito Federal, o deputado delegado Éder do Pará e o deputado Evandro Romão, que representa o Paraná. A segunda observação é a confiança absoluta que o deputado Dilsfa, o deputado Marcos Montes e todo partido tem na pessoa do homem, do pai de família Michel Temer. Nós confiamos no homem e no pai de família e o respeitamos com o presidente da República do Brasil e queremos a sua permanência para o bem de todos. E, finalmente, para declarar o meu voto, Sr. Presidente Rodrigo Pacheco, provavelmente eu seja, pelo menos por enquanto, o único mineiro que está usando esse microfone. E eu queria destacar ao senhor, ao lado de deputados mineiros e lúdios do meu partido, que também está no nome do meu partido, como o Bilac, como o Paulo Abial, como o Luiz Fernando e tantos outros. Eu queria destacar, Sr. Presidente, o orgulho, deputado Rodrigo Pacheco, o orgulho que nós mineiros estamos de ter presidido uma sessão tão importante como essa. independentemente dos nossos partidos, Vossa Excelência representa muita dignidade, independente das nossas posições aqui dentro dessa comissão, você representa muita dignidade no nosso Estado. Estamos orgulhosos de Vossa Excelência. E, por fim, eu encaminharei o voto e passarei a palavra ao coordenador da bancada do PSD nessa comissão para poder discorrer sobre a situação do voto. O PSD também não relatório com o deputado Sérgio Zé. Pois não, Sr. Presidente, colegas parlamentares agradecendo à delegação do meu líder, Marcos Montes. Nós chegamos hoje, Presidente, e assistindo todo esse debate, vários subtítulos e temas debatidos, inicialmente escorrer sobre o juízo político ou jurídico. No ano passado, essa já foi a primeira discussão que nós tivemos aqui no processo de impeachment. Aquele momento estava à frente do governo, defendiam que o juízo deveria ser jurídico, uma vez, do tamanho e da dimensão das consequências do que a Câmara faria. Dentre os que analisaram muito jurídico em processo de impeachment, estava eu, que também votei contra naquele momento. Por coerência, acredito que nós e todos aqueles que avaliam o que isso deve, no momento como esse, avaliar jurídicamente, deveriam fazer o que isso. E é por isso que a bancada do PSDB estudou muito a fundo os pressupendentes, a doutrina, o inquérito, aqui a defesa, e quero aqui ler um trecho do inquérito, quando ele cita o artigo 31 do processo penal, dos requisitos da denúncia, que a denúncia ou queixa continuar à exposição do fato criminoso, por todas as suas circunstâncias, a qualificação dos atos esclarecimentos pelos quais se pode ser identificado, classificação do crime e, quando necessário, rodar os atos. Nessa classificação, o procurador-geral da República classificou por corrupção passiva. Indo para a doutrina, a narrativa tipificada por corrupção passiva, aqui, como diria também o doutrinador João Luiz, João Luiz de Almeida Júnior, ex-ministro, que a exposição necessita, além de revelar as circunstâncias, quem praticou, os meios que o empregou, o malefismo que o produziu, os motivos que determinaram a isso, a maneira porque praticou, o lugar onde praticou, o tempo, portanto, um conjunto que se faz necessário para que essa denúncia tenha substâncias para ser acolhida. Na jurisprudência do Supremo, estudando em casos similares, quase iguais, de corrupção passiva, cita-se o inquérito 3752, do ato do ministro Gilmar Mendes, que a denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura tipo-tipo ao caso concreto. No caso concreto, a denúncia não passa por esse teste. Transcrição e interceptação sem narrativa clara da conjuntura típica, falta de explicação dos inícios de responsabilidade de cada réu, a ausência de inscrição do fico requerido pelo tipo penal, denúncia rejeitada por inédito. No caso de identificação de cada réu, trago aqui o que o nobre ministro nosso deputado, Celso de Mello, na revista trimestral de jurisprudência, fala sobre a necessidade de se individualizar as responsabilidades de cada denúncia penal. A análise de qualquer peça acusatória impõe que não se identifique desde logo a análise objetiva, individuada e precisa do fato de todos, que além de estar concretamente vinculada ao comportamento de cada agente, deve ser certificado e descrito em todos os elementos estruturais e substanciais pelo órgão estatal da acusação penal, como já previamente matizado, a imputação penal não pode ser o resultado da vontade pessoal e arbitrária do acusador. Portanto, o nosso órgão supremo, presidente, em todas as suas instituições, já é rico em dizer que não se pode levar o princípio dos dúvidos do processo de estar para o direito penal. Nem aqui falar de Rocha Lourdes para um crime de corrupção passiva, onde o réu deveria ser o presidente Michel Temer nessa acusação. Aqui, presidente, ouvi discursos para falar de reunião fora de horário, para falar de possível justiça, quando a denúncia trata de corrupção passiva. E, nesse caso, a denúncia é vaga, ela está ausente em todos os requisitos necessários, certamente dada por indéria, e o princípio do indústrio processado. Ele jamais, na nossa ordenamento jurídico, pode falecer sobre o princípio da dignidade da pessoa humana que o senhor presidente, Rodrigo Pacheco, como jurista, sabe que é o mais importante da nossa Constituição Federal. É nesse sentido, com toda a responsabilidade, o PSDB, aqui com seus cinco membros, já orientado pelo seu líder, vai orientar contra o recebimento da denúncia, rejeitando o país de nosso nome. O PSDB orienta não. O oriental PSB. O PSDB vai ter o seu valor, o tempo de liderança, a orientação central da Sade Olencar, e eu falarei para o tempo de liderança. Perfeitamente, mais sete minutos para o PSDB, com a palavra do Sade Olencar. Senhor presidente, discutimos aqui, é uma denúncia feita pelo procurador-geral da República, quanto o presidente Michel Temer, sobre potencial crime de corrupção passiva. Não estamos, naturalmente, aqui, nessa comissão, a fazer o julgamento do presidente, quanto a eventual ato de crime. Mas para se cogitar, da possibilidade de que haja um vício, suficientes, e esses vícios são robustos, a justificar a abertura do processo penal na Suprema Corte brasileira. Não aceitar e não aprovar o conteúdo do voto do relatório do competente deputado da Sade Olencar, significa e implica dizer que nós estaríamos interditando, proibindo, blindando o presidente da República, quando pairam tão graves suspensões sobre o cargo mais importante do nosso país. Por isso, obedecendo a orientação da Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro, que defendeu a renúncia do presidente, que subscreveu muitos pedidos de impeachment, e que também defendeu as eleições diretas, nós também estamos aqui, em respeito ao Brasil, e para reconquistar a constância da sociedade, o voto sim ao relatório da verdade do Sade Olencar. Sr. Presidente, o nosso partido está na sua bandeira da liberdade. E em nome da liberdade, eu começo a minha fala, exatamente, nos solidarizamos com o nosso relator, Sérgio Zeita, que foi vítima de preconceito, e nós precisamos, neste momento de unidade nacional, se afastar, de qualquer forma, de preconceito, de prejudicamento, ou mesmo constrangido, o nome do alegrado deputado dessa casa. Mas, ao mesmo tempo, não cabe aqui, por parte do relator, atribuir qualquer conteúdo de valor na sua interpretação ao posicionamento político dos seus colegas deputados. Essa casa é uma casa livre. Os deputados têm o seu convencimento a partir do conhecimento da matéria. E, no caso, em voto, no caso, em debate, ontem, porque eu não sei, no meu tempo, eu tenho um deputado, membro dessa comissão, e hoje, eu repito, em nome da nossa ameaça, a autoria do fato não foi constatada em nenhum momento, como já falaram as demais palavras anteriores. A matéria do fato não foi constituída, e também, porque não se conseguiu provar que a vantagem do benefício seria a linha do senhor presidente. E o senhor presidente não se trata de uma personalidade qualquer. Qualquer agravante à instituição presidente se reflete na vida de mais de 200 milhões de brasileiros, se reflete na visão do país, do ponto de vista político e do ponto de vista, inclusive, das relações internacionais. E essa falta de provas constatada no relatório do dobro e relator faz com que nós tenhamos aqui a preocupação de também fazer um novo debate, inclusive, com o nosso presidente o senhor presidente Pacheco, que tem debatido com muita força a necessidade de uma atual deixando esse passeio na construção do novo Código de Ação Penal que eu presidi nessa comissão. Esse Código de Ação Penal tem que abertar para si a autoridade sobre a legulação no processo penal. Para que não haja as diversas interpretações, para que não fique ao mecê da vontade da impetuosidade de qualquer membro da estrutura do judiciário, seja ele juiz, seja ele promotor, seja ele advogado, interpretações tentativas que muitas vezes ocasionam uma séria atividade na justiça brasileira. Essa justiça precisa ser nivelada, precisa ser igualada, precisa ser defendida para todos da mesma forma e em todos os mesmos procedimentos. Então, pedir, inclusive, a várias autoridades de conhecimento na área jurídica que nos fornecessem sugestões para o novo processo penal. E aqui, de pronto, o doutor Antônio Marinho, juntamente com o ex-ministro da Associa Rocha, juntamente com o ex-ministro o juiz que teve aqui para a gente nessa sala debatendo o nosso processo penal, o Sérgio Moro e tantos outros interlocutores do processo penal, como a doutora Álvaro Peregrino, que tem nos orientado muito, a entender que nós não podemos fazer, ao arrepio da lei, uma deputação do processo penal. Porque, senão, todos ficaram subjugados. E o subjugamento leva a que, por ter sido social, o Brasil sempre exposto ao mundo de impunidade que tanto a gente persegue para poder, inclusive, diminuir o excesso da criminalidade. Não havendo os falsos contra-provar, não havendo a metodologia da, porque, então, essa disputa com tanto ódio e com tanta observação na linha política que esmaga todos nós. Porque não é só nesse momento o presidente de chão tem que ter jogo. É o direito com o princípio de igualdade. É o direito com o princípio de liberdade. é o direito do artigo 5º que pressupõe a indústria daquilo que não há comprovação. E nesse momento, se a gente construir um novo engendimento, nós estamos abrindo o Florento para atender uma opinião pública de ocasião que tem hoje na sua totalidade do Brasil uma verdadeira aversão aos políticos pelo passado que está sendo remoído e ainda está exposto a todas as instituições. não, nós temos que ter sete limites no cumprimento da lei. E no cumprimento da lei, nós não podemos fazer o que o Congresso Nacional fez quando nos obrigou a viver em regime de mais e mais de ditadura. foi exatamente no acolhimento do Congresso da opinião pública que essa casa se vendeu a apoiar o regime militar e a apoiar o regime militar nós perdemos a nossa liberdade por quase 20 anos. E foi na formação dessa liberdade que novos lideranças surgiram, novos partidos surgiram e nesse reçoar dessa nova democracia que se deu com o seu arco na Constituição de 1988, nós não podemos agora rasgar, nós não podemos agora rasgar nesse momento pressupõe se acabar com a redução da indocência e acabar a redução da indocência significa dizer que nós estamos abrindo o flanco para os inimigos da democracia poder voltar para o regime militar fascista fora do controle do conjunto da sociedade. Então, em nome dos princípios do direito, em nome da liberdade que precisa ser preservada, em nome dos reis do direito que precisa ser recuperada pela classe política que é os seus apresentados é que a gente precisa exatamente nesse momento ter a dignidade de deixar de lado os preços de sete, os olhos, os anforços e o palco eleitoral. Nós precisamos aqui garantir as instituições e as instituições não podem ser jogadas na lama que o Brasil já se tem que estar focado em algum momento em nome de vitória do BIO que nada contribui para o fortalecimento da instituição. O que fortalece o governo nacional na rua se é altivo em nome da lei se é altivo em nome da liberdade se é altivo em nome da presença da justiça e diante desse fato dentro da lei do PSB eu e o companheiro Flávio Garcia votaremos contra o relatório do deputado da justiça e o deputado como líder democrático de José Carlos Alguém eu solicito a adição do tempo de liderança de exigência e mais ministro da liderança democrática Sr. Presidente, eu me recordo aqui nessa casa, quando era deputado no primeiro mandato e o deputado Luiz Eduardo Magalhães era líder do meu partido. No dia da votação do impeachment do presidente Dicola, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, um jovem deputado do meu partido, subiu na tribuna e defendeu o presidente Dicola. Isso não o fez menor, isso o fez maior e fala que o deputado já não seguiu a orientação do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Eu falo isso para mencionar o meu partido. Eu estou aqui orientando o pensamento da maioria do nosso partido. Mas isso em nada diminui a posição que será assumida pelo nosso nobre e ilustre colega, Marco Wagner. E como ele, outros poderão ter a liberdade de votar conforme a consciência. Tenho consciência de que a grande maioria está conhecida nos argumentos da defesa do doutor Antônio Marinho Marinho, assim como eu também estou conhecido. Sr. Presidente, quero fazer um registro da Constituição de Vossa Excelência. Primeiro, não há uma só advertência ou uma só descontrolante em relação à condição de Vossa Excelência. Quero fazer um registro da qualidade do relatório do relatório Sérgio de Vigê. Mas com relação a ele, quero fazer um registro. Primeiro, primeiro, em que pede o regimento não exigir a presença dele nesse momento da sessão? Onde todos os partidos que estão lidando não deixam de ser uma falta de consideração. Comigo, comigo e com os outros deputados que usaram a palavra nesse momento. Estamos num momento grave na vida nacional e o relatório dele não será apreciado, o tanto a presença dele é importante. Nosso voto democrático é por convicção, mas é também por lealdade. Nós fazemos parte do governo do presidente Michel Temer. Nós temos o ministro da Educação, que foi responsável pela reforma do ensino médio, que é o ministro de extrema qualidade. E um partido sempre que possível.